Eu deixo tudo pronto para amanhã. Eu vou almoçar, é só esquentar. Prisquinho. Acho que vou fazer uma batata. Vou deixar ela já cozida. Faço amanhã no forno. Vou fazer umas batatas. Arroz, feijão. Dono de toda a ciência. Ai, o senhor me perdoa às vezes. Obrigada. Só de eu já no mirar foi ótimo. Eu saio pelo público. Mas eu não vou sair expulsa daqui. Não vou mesmo. Isso aí.